Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar aqui nesse vídeo a como produzir algumas carinhas natalinas a partir de um molde de usando um estêncil, tá? E o restante trabalhando com a pintura decorativa, fazendo essa pintura à mão. Então aqui eu vou simular essa pintura numa folha de papel. Também dá pra fazer no MDF direto, tá? Mas pra facilitar aqui eu tô fazendo num papel. Esse papel aqui é de gramatura 180, pode ser a partir de 120 gramas, tá? Aqueles papéis um pouquinho mais são mais grossos em blocos de desenho, sulfites de 140 gramas, 180, 240, papel triplex, tem que ser mais grossinho, tá? Aqui eu fiz um fundo qualquer, só pra ele não ficar totalmente branco, porque a gente vai trabalhar elementos também que tenha fundo claro. E aí eu vou partir do princípio de como fazer essa essa montagem, utilizando o estêncil pra fazer uma composição natalina. Então aqui, eu tô utilizando esse estêncil aqui da empresa Artin Cortes, que é o modelo círculos, são círculos variados, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem visualizar melhor. Esse daqui é da referência 15017, eles têm vários outros modelos de círculos, tá? Esse aqui é bem legal, porque dá pra fazer vários modelinhos, rostinhos, bonecos de neve, ginger. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente produz. Então, eu vou ensinar um mais simples, tá? Depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Então aqui, ó, pra esses modelinhos de rostinhos, eu utilizei esse daqui, tá? E aí com a lapiseira, eu risco aqui no papel, tá? Ou no MDF, onde você achar melhor. Feito isso, a gente vem com o pituar, esse aqui é o tamanho 6, e posicionando mais uma vez aqui o estêncil, você vai dar um fundo aqui, no caso, do snow branco, tá bom? Então aqui eu já deixei o fundo pronto, porque agora a gente vai entrar com uma textura por cima aqui, pra ele não ficar esse branco chapado. Então eu vou utilizar dois pituars, tá? Um que vai ser pro fundo, né? Da nossa base, e o outro pra fazer a mescla de cores que eu vou mostrar agora. Então pra isso, ó, vamos posicionar o estêncil. Vou pegar o branco. Não precisa ser muita tinta, tá? Aqui eu não vou tirar o excesso. Eu vou bater aqui na base, porque batendo assim ele já forma uma texturinha, né? Porque o boneco de neve não é lisinho. Ele é mais texturizado. Agora, com o cinza, esse cinza médio, eu vou dar algumas batidas aqui na borda. Só nas bordas, tá? O centro você mantém ele branquinho. Tá vendo que ele ficou muito cinza? Agora vem o segredinho. Com o pincel ainda sujinho, a gente bate por cima. Peraí que já secou. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Ó lá. E com isso aqui, a gente faz essa mesclinha. Então ele fica esse... Essa texturinha delicada. Pra depois a gente entrar com o volume. Então vai trabalhando aos pouquinhos, tá? Pra não dar excesso de tinta e também não passar por debaixo aqui do estêncil. Ó, vou fazer mais uma vez, pra que vocês possam entender o que eu tô fazendo. Mas já tava bom, não precisa... Fazer de novo, não. Só pra vocês poderem entender, ó. Tá? Eu vou tirar o estêncil aqui, mostrar mais de pertinho. Não sei se dá pra ver por causa da luz, porque ainda é clarinho. Depois que a gente começar com a parte de sombra, pra dar volume, aí vai dar pra ver bem. Então nessa etapa aqui, ó, a gente precisa dar uma boa secada, tá? Pra gente poder entrar agora com a etapa de sombra. Bom, nessa etapa aqui, depois de seco, eu já passei o risco do rostinho, porque a gente vai precisar dele aqui já colocado, pra que a gente entre com as sombras, pra dar volume também em algumas áreas. E agora nós vamos complementar essa textura, formando o volume dela. Tá? Pra que o rostinho, aqui no caso, o rostinho, que é bem arredondado, fique assim, bem redondinho mesmo, através da sombra úmida. O risco, eu passei com o boleador, tá? Eu passo o desenho para o papel vegetal, risco atrás, e depois eu faço tipo um decalque, tá bom? Então pra isso, agora eu vou utilizar um pincel angular, de tamanho esse daqui, se eu não me engano é 16, porque já tá bem apagadinho, eu acho que é 16, tá? E um op pra me auxiliar na expansão da sombra, ou amenizar a sombra, tá? Vai depender de como vai ficar aqui. Então pra isso, a gente vai molhar, né, o pincel angular. Então eu molhei, vou tirar o excesso da água no pano úmido. Com a ponta maior, eu vou pegar a tinta, que é o cinza médio, trabalho bem aqui no azulejo, pra que essa tinta entre bem dentro da cerda, formando assim um degradê. Isso é importante, esse tipo de trabalho agora, aqui no azulejo, porque isso vai ser visível aqui no seu trabalho. Ó, tinta tá entrando, tá vendo? Ela ainda tá com água, porque eu percebo aqui no azulejo que ele tá formando esse degradê. Ponta do pincel encostado aqui na borda, não é assim, tá? Não vou trabalhar com ele na posição correta do pincel, vou fazer o contrário, porque eu tô vendo de cima para baixo, que é justamente pra não marcar a parte de trás do pincel. Do pincel. Venho na borda aqui, tá? Deito bem aqui embaixo, ó, o pincel tá bem deitado, vai trazendo, e sai em fio de faca. Tá? Que é justamente pra não deixar a marca da parte de trás do pincel. o mope aqui eu vou usar pra tirar o excesso de água e expandir. Só isso. A parte superior não vai receber essa sombra, porque a parte superior aqui no caso recebe luz. Então, a gente deixa ela com a cor de base. Então, agora eu vou precisar secar mais uma vez pra gente fazer os volumes dos olhos, do nariz, da boca, todos esses detalhezinhos aqui que vai ser bem importante depois na hora do preenchimento de todos esses elementos. Então, agora com o angular menor, esse aqui tamanho 12, e o mope também no tamanho adequado, eu vou começar a fazer com a mesma cor ainda o cinza médio, tá? a profundidade dos olhos, né? Todos os elementos que eu tenho aqui. Então, eu venho aqui na lateral do olho, que é a borda do risco, e faço essa sombra aqui. Vou bater pra amenizar. Às vezes, é necessário fazer duas vezes, tá? Pra ele aparecer bem. Esse lado aqui também. vamos fazer embaixo do narizinho, pra ele não ficar chapado aqui na peça, né? Então, eu venho da borda maior na parte inferior e até metade aqui dessa parte aqui reta, tá? encosta a ponta do pincel lá na borda, faz um movimento pra ampliar essa sombra e diminui lá no final. Não tem problema se entrar um pouquinho dentro do do narizinho aqui, porque a gente vai preencher depois. Vou fazer de novo, ficou muito claro, hein? Dei o pincel aqui, embaixo da boquinha. Aí, assim, a gente já consegue dar esses volumes que vão ser bem importantes quando a gente for fazer os preenchimentos. o queixinho também, na parte de baixo aqui, ó. Tô colocando pouca tinta na ponta do pincel, porque quanto menor o local que se trabalha, menos tinta a gente coloca no pincel, tá? agora, com o branco e o mesmo pincelzinho, eu preciso iluminar a parte superior da boca, a parte superior do queixo e apenas, é, só esses dois, aqui, dá pra fazer aqui também, ó, na covinha aqui, ó, tá? Fica bem bacana. só pra poder também realçar, é, porque como a gente fez a profundidade, então, ele, ele fica muito afundado, né, o desenho. Então, a gente tem que agora dar uma levantada nele, então, com isso a gente trabalha os tons claros, né, aqui no caso, o branco. Então, a gente faz o contrário da sombra, então, a gente fez a profundidade aqui, na parte superior a gente vai fazer a luminosidade, então, ó, o mesmo pincel. E aí, você começa a fazer o desenho levantar, tá? São etapas importantes pra um bom resultado. Aqui passou um pouquinho, deixou por menos tinta no pincel. É menos tinta e menos água também, porque se tiver muita água, o branco fica transparente, certo? E aí, você vai ter que ficar refazendo. Então, é menos água e menos tinta. Fazendo de novo aqui na boca pra ele aparecer um pouquinho mais, porque o branco tende a clarear, né? aqui embaixo, embaixo, aqui, ó, dos olhos também. Vou deixar bem branquinho aqui, ó. Olha como já modifica, né? A expressão do desenho. aí, conforme for entrando com as outras etapas, a gente vai retocando se houver necessidade, tá? Mas, basicamente, é isso aqui. Então, agora, nós vamos entrar com o processo de preenchimento. Pra isso, eu gosto de usar o pincel filete número 000. Então, aqui nos olhos, por exemplo. Então, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? eu vou hidratar o filete, vou pegar um pouquinho aqui do branco, vou pôr de lado, tá? Pode ser até menos que isso. E vou amolecer essa tinta pra ela ficar em ponto de creme de leite. Ou seja, ela fica mais maleável e mais fácil pra preencher. Porque aqui não cabe um pincel chato, né? Não tem como. Então, a gente tem que o lugar é pequeno, a gente tem que trabalhar com pincéis que tenham também menos cerdas. Então, ó, vou encher a ponta do pincel de tinta e vou vir aqui nessa área aqui e depositar a cor branca. pego de novo com a pontinha do pincel. Por isso que é importante a tinta estar no ponto de creme de leite, tá? Porque aí é mais fácil de carregar o pincel. Só isso aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no nariz. O narizinho, eu vou fazer um fundo na cor papaya que é um naranja clarinho, mas são tons queimados, tá? Mesma coisa, vou deixar no ponto de creme de leite. Por aqui, pra mostrar pra vocês ficar na minha posição que é mais fácil pra mim poder enxergar aqui o que eu tô fazendo, tá? Ó, eu enchi o pincel de tinta. Não sei se dá pra ver. Tá? Ele fica gordinho na ponta. Ou seja, ele tem uma carga suficiente pra que eu possa arrastar essa tinta e fazer um bom preenchimento. Então, antes da borda, eu já vou descarregando a tinta e vou chegando perto da borda e vou trazendo a tinta, arrastando ela delicadamente. Eu não estou esfregando demais o pincel. Tô trazendo essa tinta todinha pra preencher, ó. Chega uma hora que acaba, a gente vem, enche a ponta do pincel de novo e preenche como se estivesse pintando com lápis de cor, tá? É o mesmo processo. Deixa eu fazer a voltinha direitinho aqui pra tirar o risco, né, do lápis. Quando se faz esse preenchimento, não pode usar secador, porque ele fica com a tinta mais alta. Então, espera secar naturalmente, não demora muito, não, porque eu tô usando uma... A camada é fina, porém, ela tem mais tinta do que se você estivesse preenchendo com um pincel chato, por exemplo, tá? Ela fica com uma camada um pouquinho mais alta. Muito bem. Enquanto ela vai secando, vamos pegar a tinta preta pra poder fazer o restante do preenchimento. preto. Pegar, pôr um pouquinho de lado, deixar no ponto de creme de leite pra que o meu pincel consiga ter carga, né, suficiente pra fazer o preenchimento. Uma coisa importante que tem também prestar atenção é quando acontece isso aqui, ó, fica com água na virola. Então, você tira essa água, porque a hora que você fizer essa posição aqui do pincel, na peça, essa gota de água desce e borra tudo, tá? Então, sempre presta atenção na água na virola. Então, ó, vamos preencher aqui no olho. E aqui na boquinha, na parte aqui interna. Depois, isso tudo vai ser contornado, né, pra começar a aparecer bem. Aí tem a linguinha. Vamos fazer a linguinha. Vou pegar uma cor aqui. Vou pegar a minha cor goiaba, que eu gosto bastante. Essa minha cor goiaba já tá mais molinha, mais fácil. Essa não precisa nem hidratar, tá mais mole. Vamos deixar aqui. Bom, enquanto tá secando, o que que eu posso ir adiantando aqui? Eu vou fazer os ramos no topo da cabeça. Então, pra isso, eu vou utilizar a cor rústico. São dois tons de marrom que eu vou utilizar. o rústico e um tom mais claro que é o meu marrom pluminha. Já vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o rústico e o marrom pluminha, tá? São esses dois tons aqui, ó. Todas as tintas que eu estou usando aqui é PVA, mas pode ser acrílica também e tons parecidos que vocês tenham aí. bom, aqui no caso, eu costumo fazer a mão livre, tá? Mas eu vou riscar com a lapiseira pra mostrar pra vocês o que que eu pretendo fazer. Então, eu vou fazer o primeiro galho base e saindo desse galho vou fazer outros galinhos aleatórios, tá? aí eu vou pegar aqui no caso deixa um pouquinho mais mole aqui sempre pega um pouquinho de tinta arrasta, tá? não é pra amolecer tudo isso daqui não só um pouquinho ó vou afinar meu pincel tirar a aguinha da virola vou afinar o pincel com essa tinta não é pra deixar essa tinta no pincel muita carga, tá? e agora eu vou vir aqui e vou passar por cima do meu risco os galinhos a gente procura fazer eles mais finos então ele sai grosso e afina deita a ponta do pincel levanta pra afinar deita a ponta do pincel levanta pra afinar porque assim você vai ter os galhos mais harmoniosos, né? aqui eu vou reforçar porque ficou um pouco transparente devido a quantidade de água que eu coloquei sem limpar o pincel eu vou pegar um pouquinho do marrom pluminha ó peguei um pouquinho do marrom pluminha também vou dar uma hidratadinha nele pro pincel poder correr vou afinar e com a aqui ó com a base ainda úmida mesmo eu vou dar alguns toques de luz aqui por cima pra mesclar essas duas cores pra não ficar só um marrom chapado só isso aqui agora eu vou pegar verde oliva eu vou deixar aqui um pouquinho de verde oliva e vou trabalhar um tom mais escuro que é meu verde esmeralda que eu também vou deixar aqui uma gotinha aqui também tá e vou fazer agora a folhagem pegar o verde põe de lado um pouquinho vamos hidratar pra ele ficar mais mole tô usando o mesmo pincel ainda afina com tinta deixei com a ponta fininha deixa eu tirar daqui pra poder mostrar como é que eu vou fazer cada galho desse aqui vai receber uma folhagem tá não é pra fazer aqui do começo você faça um pouquinho acima e puxe fios né já vai dar pra ver melhor por causa da outra cor agora a gente vem com a cor escura põe um pouquinho por cima não é pra cobrir tá é só pra fazer uma mescla vou vir de novo um pouquinho do claro porque eu quero deixar mais cheinho tá joga um pouquinho do claro de novo bem simplesinho bem simplesinho não esquece de deixar a ponta do pincel sempre fininha tá muito bem então essa etapa aqui tá feita depois a gente vai colocar os azevinhos que são aquelas frutinhas vermelhas pra complementar aqui a decoração só que eu não vou fazer isso agora porque como a gente ainda vai movimentar e vai fazer algumas sombras aqui algumas luzes então não dá pra mexer com isso agora então deixa eu ver se já secou algumas partes o narizinho ainda tá um pouquinho molhado então enquanto isso eu vou aproveitar o meu rústico aqui na minha paleta tá esse tom mais escuro aqui e vou dar algumas profundidades pra aparecer mais ainda o rostinho pouca tinta pouca água e a gente vai entrar com as profundidades em cima daquela primeira sombra que a gente fez anteriormente o certo aqui é usar um pincel menor ainda viu pra facilitar já dá outra carinha né vou fazer aqui embaixo do narizinho também deixar mais fininho e deixar fininho tá acompanhando o o risco aqui deixa eu limpar aqui onde eu passei lá no queixinho embaixo e vou afinar pra afinar o pincel tem que tá limpo só com água tá mas pouca água deixa eu ver se precisa mais embaixo do narizinho precisa mais um pouquinho pra ele aparecer um pouquinho mais só que ele não vai até lá o final tá a gente tem que tirar essa parte aqui da ponta ok deixa eu fazer de novo aqui o branco dos olhos aí aparece mais então vamos aproveitar também embaixo do galho a gente também faz uma sombra pra também ter volume ó eu pus bastante de propósito bateu o mope aqui pra amenizar entre cigarro aqui também ele tem uma sombra esse outro galho aqui também também tem uma sombra e vai ficando bonitinho dentro do narizinho eu vou usar uma cor esse aqui é um laranja mais vibrante deixa eu mostrar aqui pra vocês ó um laranja mais vibrante então dentro aqui do do nariz a gente faz a sombra de volume só na área maior ó que aqui é essa base maior aqui tá não precisa fazer a extensão toda então a gente trabalha a tinta aqui no azulejo expande ela tô usando o pincel 12 mesmo já deixo um opzinho aqui pra me auxiliar e faço uma sombra em forma de C deixa eu deixar um pouquinho mais escuro pra vocês possam ver ó formato de C tá bater aqui um op vou limpar o pincel e tirar o excesso aqui que passou aqui ó precisa secar e fazer mais uma vez porque ele tem que ficar um pouquinho mais escuro acabei de secar vou repetir onde passar a tinta você já faz a limpeza tá antes de secar o pizinho pra expandir essa parte aqui entre os olhos ó eu vou pôr um pouquinho de branco é proposital pra que ele possa também aparecer mais então tem que secar mais uma vez pra fazer alguns retoques alguns ajustes aqui bom agora vamos fazer o contorno dos olhos da boquinha né sobrancelhas cílios toda essa parte aqui de acabamento pra isso a gente vai usar o preto vou deixar ele mais molinho aqui e afinar o pincel pra poder deixar bem delicado deixar um pouquinho mais mole que já secou o tchau tchau Obrigado. Procura fazer fininho e por cima do risco que foi feito anteriormente. Aqui a voltinha dos olhos. Obrigado. Aqui a boquinha na parte de baixo também, ó. A gente acerta aqui toda essa parte. Reforçar aqui o queixinho. Vamos fazer a neve no narizinho, ó. Vou pegar branco, pôr de lado aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a neve. Peguei branco, ó. Põe aqui de lado. Vou deixar um pouquinho mais mole, mas não muito, tá? Porque ela precisa ter uma certa altura. Vou encher o pincel na ponta. Aí eu vou depositar aqui no narizinho, movimentos aleatórios, simulando a neve. Agora com o bolhador, vou usar esse tamanho no narizinho. Eu gosto de usar o vermelho tomate e depois o neon. Tinta pura, boleador, trabalho com ele em pé. Tá? Ele tem que ficar completamente preenchido. Faço três bolinhas de tamanhos diferentes a cada aplicação. Não precisa também colocar muito, tá? Pra não poluir demais. Tá? Só isso daqui. Com o outro lado, esse bolhador aqui é um kit que vem em três tamanhos. Esse aqui, ó, é menor ainda os tamanhos. Então, aí eu vou fazer o brilhinho dos olhos. Vou pegar aqui o branco. Tá? Se quiser colocar um pouquinho de neve também no galho, fica bem legal. Vou colocar alguns aqui pra mostrar como é que faz. Lembrando sempre de deixar a tinta um pouco mais mole. Tinta um pouco mais mole. ... Muito bem. Aqui na boquinha tem que dar um conserto leve. E aí, aqui nessa etapa, o que eu preciso fazer agora? Essas bolinhas precisam estar bem secas pra que eu possa colocar a cor neon por cima, que é um vermelho neon, tá? Pra realçar, pra elas não ficarem assim tão apagadas. Quem não tiver o neon, pode fazer depois com um pinguinho bem pequenininho de branco em cima de cada bolinha dessa, que também fica legal, que você vai dar luminosidade nelas, tá? Eu gosto de usar o neon porque ela fica mais acesa, a frutinha, ela fica mais vermelhinha. E aqui, eu preciso fazer as bochechinhas. Então, pra não correr o risco do pincel, que eu vou usar uma broxinha, não é pituar, é broxinha, tá? Que é a cerda reta. E vou usar o giz pastel. Então, pra não correr o risco dela pegar na bolinha e estragar agora o trabalho, então, eu tenho que aguardar a secagem total, aí a gente entra com essa finalização. Prontinho, ó, já tá bem sequinho. Então, agora eu vou entrar com a parte das bochechinhas. Eu gosto muito dessa broxinha, eu nem sei se ela se fabrica mais. Essa aqui é da Tigre, é o 865, número 8. Eu só uso pra fazer bochecha, tá? Não uso pra mais outra coisa, só pra bochecha. Aqui eu tenho um pedacinho do meu giz pastel, que até quebrou, até achando, até bom, porque eu uso esse pedacinho mesmo. Dura pra caramba. Essa aqui é giz pastel seco, tá? O oleoso não dá certo. Ele faz um pozinho mesmo. Bem em pézinho, tá? Esfrego aqui na peça em movimento circular, suavemente, vou aumentando o tamanho do círculo pra deixar esfumado. A cada aplicação eu coloco mais uma vez um pouquinho do giz pastel. Dá pra fazer com tinta também, tá? O processo é o mesmo, pode usar o pituar, desde que você tire bem o excesso da tinta, pra que não forme um buraco aqui, né? Uma mancha aqui na sua peça. Na mesma distância, a gente faz a bochechinha do outro lado. Então, a gente já deixou o nosso amiguinho coradinho. Pra acabamento, eu vou usar aquele bolhador de ponta bem pequenininha, vou pegar o branco novamente. E vou fazer um pinguinho de luz aqui na bochecha. E agora, esse aqui que é o neon que eu falei pra vocês, esse aqui é da Acrilex, é um kitzinho que vem numa caixinha com esses potinhos bem pequenininhos. Dura pra caramba. E aí, eu vou fazer uma bolinha em cada azevinho desse aqui, pra dar um charme. Acho que fica super bonitinho. Dá um acabamento bem legal. E as bolinhas já acendem mais, tá vendo? Então, ó, a nossa peça tá finalizada, tá? É só guardar a secagem e passar o verniz, tá? No papel, a mesma coisa. Você passa o verniz acrílico fosco, que ele fica perfeitinho. Aí, qual que é a minha intenção aqui com esse trabalho? Depois, eu vou recortar esse snow e vou aplicar ele naquelas tampinhas de extrato de tomate, né? Porque eu vou pintar elas ainda e dá pra fazer ornamentos pra nossa árvore de Natal. Então, fica uma ideia. Também fica legal você fazer a colagem numa tampa de vidro, né? E colocar biscoitinhos dentro. Fica uma peça personalizada. Fica muito legal. Então, dá pra utilizar dessa mesma forma. Por exemplo, dá pra você fazer esse tipo de trabalho diretamente em cima da tampa do frasco de vidro. Tá? Também dá certinho, ok? Eu quis fazer aqui no papel pra poder mostrar pra vocês que é possível também fazer esse tipo de trabalho de pintura country numa folha comum, né? E depois aplicar ela no alumínio, no vidro, nas tampinhas, né? E fica bem legal o resultado. Então, essa foi nossa primeira aula, que foi do snow. Aí, depois eu vou ensinar a fazer o pinguim e o ginger, tá? Eu já deixei mais alguns aqui, porque aí, conforme eu for passando essas aulas pra vocês, eu vou fazendo outros personagens aqui. E a gente faz aí um monte de enfeite pra nossa árvore de Natal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande! Tchau! Tchau! Tchau!